é mais lutador entendeu, a primeira luta deles foi uma contusão que o cara teve, entendeu pô, então agora me fala uma coisa, aí essa semana essa semana ontem, sábado, né Vini Dana White anunciou fiquei muito surpreso muito, né, muito surpreso porque é o seguinte, cara Ankala Eve contra o Haki negociava, né cara, é o justo aguarda o Ankala Eve pro Poitão a não ser que a gente também não sabe isso a não ser que o Poitão fale o seguinte, ó, minha próxima luta vai ser de peso pesado é a única explicação é a única explicação muita gente falando de novo, muita gente falando no Youtube, aqui nos comentários do vídeo a torcida apostando que vai ser contra o Blakowicz duvido não não faz o menor sentido não, também acho não porque qual foi a última luta do Blakowicz? ah, eu nem lembro foi o Kala Eve, não foi? não foi o Haki? depois do Kala Eve? foi o Haki? não não, não deixa eu ver o Haki lutou com o com a Xuca né foi o é, foi o Poitão mesmo em julho do ano passado em julho em julho, irmão tem um ano isso, não foi isso? é, um ano parado exato o cara perde pro Poitão tudo bem, foi uma luta dura mas o cara perde vai voltar pro cinturão? é sem fazer uma luta? é, verdade não faz, né não faz bom, aí vem o terraplanista que vos fala lá vem lá vem é mas é meio que o Parumpa falou eu acho eu acho apesar do Poitão ter falado que não e o Dana ter falado que não eu acho que vai rolar e aí vem o Vini terraplanista também que eu vou arrastar ele junto comigo pro pro final do quadrado aqui da Terra que de repente eles vão fazer Jones, Stipe Asp, não e Poitão no mesmo card? é que era a sugestão do Asp foi uma sugestão ele quis o tournament ele falou você chegou a ver isso? ele falou por que a gente não faz um torneio? um tournament luto eu com o Poitão o Jones com o Stipe e quem ganhar faz a final na mesma noite ele queria isso óbvio que não vai acontecer mas de repente eles vão fazer uma versão light disso daí mesmo isso não acontece mesmo na mesma vida virar na mesma noite na mesma noite não agora eu também achei estranho porque o Asp não falou acho que hoje que a próxima eu só luto pelo cinturão porra ele mesmo sugeriu fazer isso de lutar com o Poitão no mesmo card do John Jones com o Metis agora eu falo eu só luto pelo cinturão mas fazer uma parada dessa seria pelo cinturão teoricamente né não e se eles fizerem olha só não dá pro cara defender o interino se o linear vai ser na mesma noite é não dá não faz sentido defender o linear já não faz muito sentido você tem alguma teoria do que pode acontecer? eu falei quando a gente começou a falar disso eu falei a única coisa que eu vejo é de repente o Poitão ter dado um ó eu vou fazer uma luta de peso pesado aí no mesmo card do do John Jones entendeu? que me deixa como reserva mas com luta entendeu? sim pode ser é uma opção mais não existe não existe muito muito é o que falar cara porque pô aquela Eve cara aquela Eve ter aceitado é isso eu não entendi é então então exatamente é que ele sabe que ele ganha então acho que isso ajuda ele a falar beleza vai mas é muito injusto com o cara primeiro que ele era o campeão de verdade porque ele ganhou do bloco mas é que tem a situação né Vini mas a situação é o jeito que é apresentado se os caras chegarem pro Ancala Eve e falarem bicho o Poitão não vai lutar esse ano no meio pesado mas ele vai fazer uma luta no peso pesado a gente tem esse cara pra te oferecer você quer é isso tipo não tem opção não tão sacaneando ou o Poitão se machucou e ninguém falou nada só se o Poitão se machucou eu acho eu acho não não mas eu acho que isso que o Rafael falou é muito mais provável do que o Poitão ter se machucado que se o Poitão tivesse se machucado o cara fala ó é a mesma coisa do Islã ó Poitão vai lutando se você é o próximo desafiante tá mas essa luta vai ser dezembro ou então janeiro porque o cara se machucou entendeu mas é muito mais provável falar assim ó o a gente tá com planos o Poitão ele vai lutando um peso pesado até o final do ano a gente não quer que você fique parado porque a gente quer que você seja o próximo desafiante faz uma luta e a gente bota você sei lá em janeiro que seja entendeu eu acho mais provável isso do que o Poitão ter se machucado e ninguém falar ó o cara se machucou é mas aí também o Poitão lutaria com quem também do pesado porque não sobrou muita opção né porque o Volkov que ganhou agora se não me engano já casou com o Círio Gani né porque o Círio Gani ia mudar aí se eu olhar o ranking aqui o Espino é o primeiro ganha o segundo o Volkov é o terceiro o mais o Blazer acabou de perder e o Miotic luta com o John Jones ou seja do top 6 só sobrou o Pavlovich que perdeu recente mas e é um trocador né já que o UFC gosta de dar trocador pro Poitão às vezes daria o Pavlovich pra ele e viu que ele não foi tão bem né contra o Volkov mesmo na trocação não se deu bem então é um cara que às vezes o Poitão até consegue ganhar não sei né não tô dando meu palpite aqui né mas o que sobrou no ranking porque o sétimo é o que? o Malhadinho que o Poitão não luta e pra trás é Tibura Espiva que pelo amor de Deus o Dana White tinha dito que o reserva da luta do do Aspinall e o Jones é o é o do do Jones e o Stipe e vai ser o Tom Aspinall é tem que ser que faz é o que faz sentido né mas o que ninguém tá falando que a gente tá falando aqui e o que você falou faz muito sentido é o Jones não deve lutar depois do do Stipe né o que ele já deixou a entender de repente se oferecessem o Poitão pra ele ele esticava uma luta mas contra o Aspinall ele não vai ficar pra lutar eu acho difícil eu também acho então mas é o que ele tweetou né quando o Aspinall ganhou ele tweetou tipo ah eu amo oferta e demanda tipo querendo dizer se tem demanda e me pagar entendeu eu acho difícil cara eu acho muito difícil agora essa parada aí cara eu acho eu não acho que o Jones tem medo do Aspinall não não é medo não cara mas ele não presta atenção o risco né vamos supor tá o Aspinall é o reserva vamos supor que o Stipe sai da luta eu aposto com você que o Jones Jones não luta com o Aspinall não porque ele tem medo porque ele vai querer um camp todo ele vai ter um camp preparado pro Aspinall a não ser que bote o Poitão aí ele luta o Poitão ele luta você tá escutando o que eu tô falando ou você tá de sacanagem eu falei Aspinall não falei Poitão é então sim mas se fosse o Poitão é óbvio que ele luta não precisa aí é outra coisa aí ele não tem problema mas o que que você acabou de falar agora é o seguinte é uma reserva isso ah tá não sim sim exato entendi é o Aspinall eu duvido que se acontecer alguma coisa na luta principal o Jones luta com o Aspinall não luta ele vai falar ó se eu não me desculpar mas é o seguinte eu quero um camp todo pra lutar com o Aspinall então vou te fazer uma pergunta o John Jones apareceu como favorito contra o Aspinall quando surgiu o rumor depois da vitória do Tom Aspinall agora inverteu o Tom Aspinall tá tipo 55% de favorito contra o John Jones porque é natural né os caras pegam performance recente o outro não luta e os caras falam ah olha esse aqui tá bem então e tal você acha na sua opinião que achava o John Jones favorito assim como eu também acho né você acha que inverteu na sua opinião realmente agora faz sentido o Aspinall ser favorito ou você ainda confia que o John Jones mesmo vindo de lesão ou idade ainda tem o QI de luta e pra ganhar eu acho que sim cara mas isso vai depender muito da performance dele né que a gente tá lembrando com a performance do Sirio Gani né a performance dele com o Mio Chico a gente vai saber qual o John Jones que tá realmente disponível pra gente de agora até ele parar né porque a gente tá pensando no John Jones de outros tempos atrás e não é assim o cara provou que ele tá ficando velho ele tem uma contusão chata tá demorando um tempo entendeu isso aí faz sentido de repente em igualar agora ficou 50-50 mas eu acho que o John Jones é um pouquinho mais favorito cara e o John Jones teoricamente deve passar fácil do meu Tite né o meu Tite sem lutar há 200 anos não deve ser uma luta difícil né será? meu Tite é bom pra caramba cara mas eu ainda eu ainda concordo que o John Jones cara ele é muito bom cara ele é muito alto ele é muito grandão bom de wrestling bom de trocação ele deve derrubar o meu Tite deve ser o mesmo plano de jogo que o Ciro ganha ele não vai querer trocar boxe com o meu Tite que é bom né de boxe depois a gente vai derrubar e vai acabar com a luta né ele não vai brincar de Daniel Cormier com o Steve Miotic né mas o Cormier tava com a coluna pra fazer cirurgia na época né ele falou depois que ele não tinha condição de colocar pra baixo que ele tava sem costas mas tudo bem mas o Cormier tava Cormier ganharia no Prime ele ganhava né pra arrumar tipo tava tipo bullying o Steve tipo sim tava ganhando ó